Fala galera do YouTube, beleza? Lepontelo voltando. Hoje trazendo um vídeo um pouco diferente pessoal. Tem um vídeo aqui que eu fiz sobre o Memo, o emulador de Android para o Windows. E muitas pessoas tem erros, algumas pessoas conseguem instalar normalmente e muitas pessoas dão erro. Eu quero falar sobre alguns erros e tentar algumas possíveis soluções para vocês tentarem fazer. Eu respondo, tento responder sempre que possível todo mundo. Às vezes eu não consigo responder de imediato, mas eu sempre procuro responder. É o seguinte, vamos lá. Primeiramente para começar, para falar sobre os erros pessoal. O Memo é o seguinte, ele não funciona pessoal, se a gente não ativar a virtualização na BIOS. Algumas raras exceções, mas muito raras mesmo, de 0,001% o programa funciona. Vocês podem testar, não custa nada. Mas para vocês saberem, se vocês tem a virtualização na BIOS, é só seguir o vídeo que eu fiz. Esse vídeo normal que está aqui, que é como baixar e configurar completo aqui. O vídeo normal mesmo. Mas vocês tem que entrar lá na BIOS de vocês e achar lá a virtualização e deixar ativa. E lembrando que sempre quando você for sair da BIOS, vocês tem que apertar a tecla F10. Porque eles vão salvar, ele vai salvar a configuração da BIOS que você ativou. E ele vai reiniciar. Tá? Beleza? Matamos aí. A BIOS matamos aí. É um outro possível... Deixa eu ver outro possível erro aqui. Deixa eu só lembrar aqui. A tabelinha. Eu coloquei uma tabelinha aqui de conversão, tá pessoal? De Mega para Gigabytes. Que é na hora da conversão, mas na hora do programa eu vou colocar lá para vocês verem. Aqui tem algumas... Eu vou dar uma lida em alguns erros que estão acontecendo aqui. E eu vou tentar passar possíveis soluções, tá pessoal? Lembrando que é assim pessoal. Uma coisa bem chata na realidade. Eu não sou criador do mesmo. Muito menos trabalho para eles. Eu fiz um vídeo para tentar ajudar o pessoal a estar lá. E eu estou tendo que resolver o problema deles. Sendo que eu nem trabalho. Eu deveria estar recebendo o dinheiro deles. Porque eles mesmo não estão nem aí. Não dão nenhum aval. Poderiam vir no canal da gente pelo menos. Dos outros caras que fazem. Outros youtubers que fazem também. E tentar pelo menos dar uma resolução técnica, tá? Outra coisa que vocês podem fazer pessoal é o seguinte. Caso vocês não consigam resolver. Porque eu não vou conseguir resolver todo mundo pessoal. Não adianta. Tem PC para PC. E as vezes é assim pessoal. O que eu ia falar eu acabei perdendo o foco. Mas as vezes pessoal. O que funciona para mim não vai funcionar para você. As vezes o que funciona para o seu amigo não vai funcionar para você. As vezes o memo não vai pegar no seu computador legal. As vezes os outros emuladores funcionam melhor. Vocês vão ter que estar testando pessoal. Não vai ter jeito. Eu vou procurar fazer outros vídeos de outros emuladores. Para fazer a instalação. Para quem não conseguir instalar o memo e instalar outros. Eu gosto do memo particularmente. Mas tem gente que gosta dos outros. Eu não lembro o nome dos outros agora. Me sumiu da cabeça agora. Não lembro. Mas esse vídeo é mais voltado para isso aqui. Para não ficar muito longo. A gente ir direto no ponto aí. Tentar resolver. Eu baixei a versão nova. Se vocês entrarem no site agora. Eu vou entrar aqui no site agora. Do link do meu canal que eu coloquei lá. Está na versão 2.6.6. Hoje é dia 2 de junho de 2016. Beleza pessoal. É só entrar aqui e baixar aqui. Uma outra coisa legal. Se caso eu não conseguir ajudar vocês pessoal. Aqui nesse próprio site do memo. Onde o link está aí na descrição do vídeo. Vocês vêm aqui em fórum pessoal. Lá dos próprios sites do memo. Aqui vocês vão ter como mandar e-mail para eles. Como ler algumas coisas que acontecem. O pessoal pergunta aqui também. Entendeu? Pela ajuda. Eu não vou conseguir ajudar todo mundo pessoal. Não vai ter jeito. Eu não sou o criador do memo. Entendeu? Mas eu tento sempre ajudar. Sempre que possível. Aqui também vocês tem o online suporte deles. Entre em contato que eles respondem. Vocês podem te ajudar também. Eu quero por ajudar vocês. Eles podem te ajudar. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem bastante coisa interessante. Ah outra coisa. Lembrando de outra coisa pessoal. Isso aqui matamos também. Aqui também para fazer o download. Beleza. Outra coisa também pessoal. Não são todos os jogos que pegam nos emuladores. Isso não é só no memo. Tá? É em todos os emuladores. A gente tem que ficar esperando que os aplicativos. Que o memo. Que os emuladores. Atualizem. E atualizem sua lista de aplicativos e jogos. Para que nós possamos baixar esse jogo. Então a gente tem que estar testando. As vezes o memo roda um jogo. Que o outro não roda. As vezes o outro roda um jogo. Que o memo não roda. Então vocês vão ter que ir testando. Não vai ter jeito. Entendeu? Por isso que eu estou falando. Que eu vou fazer outros emuladores também. Vou procurar uns outros melhorzinhos. Que melhorzinhos. Se pega aí também. Para não jogar também qualquer um. Para que eu vou jogar qualquer um para vocês também. Né? Bom. Vamos lá. Eu vou abrir o meu memo aqui pessoal. Vou passar possíveis coisas. Eu acabei de baixar a versão nova. E quando você baixa a versão nova. Ele zera. Você tem que baixar tudo de novo. Ele já está instalado. Ele já estava na versão anterior instalada. Ele só reinstalou por cima. Ele só atualizou na realidade. Eu estou abrindo ele aqui. Tá? As configurações mínimas pessoal. É assim. Ele não exige muita configuração do seu PC. Tá? O memo não exige muita configuração. Mas você tem que ter pelo menos aí pessoal. O recomendável. O recomendável. Pelo menos uns 4GB de RAM. Tá? Não necessita a placa de vídeo. Não necessita a placa de vídeo. E o processador que tenha a virtualização. Que você possa ativar na BIOS a virtualização. Beleza? Primeiramente. Nós abrimos aqui a tela inicial. O meu pode ver que ele está zerado pessoal. Vou clicar na Play Store aqui ó. Ele vai ter que. Eu vou ter que colocar a nova conta. Eu vou voltar aqui. Outra coisa pessoal. Vocês estão vendo aqui ó. O Wi-Fi. Está ligado aqui. Tá vendo? Não desligue esse Wi-Fi. Deixa ele ligado. Porque esse Wi-Fi. Não é que é o Wi-Fi do memo. Esse Wi-Fi. Ele puxa a sua internet da sua casa. Tá? É da sua casa. Não é que é o Wi-Fi. O seu computador. Simplesmente como se eu puxar o Wi-Fi. Não você precisa de uma placa de Wi-Fi no seu computador para puxar o Wi-Fi. Esse Wi-Fi ele puxa a internet da sua casa. A internet que o seu computador utiliza. O memo puxa. Só que ele mostra como se fosse um Wi-Fi. Entendeu? Porque ele é um programa de Android que simboliza. Que no Android você puxa o Wi-Fi. Geralmente é em celular né. Tablet. Tablet. Essas coisas tudo né. Vamos lá. Eu vou entrar primeiro aqui pessoal. Estou na versão lembrando 2.6.6. Beleza? E eu vou entrar primeiro aqui ó. Nessa configuração. Nessa engrenagenzinha aqui do lado. Aqui no canto direito. Aqui a superior. Vou clicar na engrenagenzinha aqui. Tá? Vamos voltar de novo aqui. A CPU pessoal. Eu falei naquele vídeo. Mas vou repetir rapidinho. Se você tem um processador que tem 4 núcleos. Vocês tem que pesquisar pelo nome do seu processador no Google. Vocês acham rapidinho. Se tem 4 núcleos. Ó. No meu eu tenho 4 núcleos. Eu coloco 3. Pra trabalhar só com o memo. Só que quando eu abro o memo pessoal. Eu não abro mais nada no computador. Que é pro memo ficar leve. Entendeu? Quando vocês forem utilizar o memo. Não abram outras coisas. Outras coisas juntas. Não deixem várias coisas abertas. Evitem. Porque isso evita de travar o memo. Tá? É um emulador que. Ele. O próprio nome diz. É um emulador. Ele tá simulando um celular. Né? Então. Quanto mais coisa você tiver fazendo com o seu computador. Rod junto com ele. Isso. O Android. Seria um. Seria um. Agora eu perdi a palavra. Pô. É. Um sistema operacional. Entendeu? Então você tá rodando na realidade. Praticamente dois sistemas operacionais juntos. Então deixe só o memo. Para. Para você utilizar o memo. Né? Quando você não for. Não for utilizar. Aí você volta a fazer as outras. As outras coisas. Fazem. Que você. Fazendo o seu computador normal. Mas quando você for utilizar o memo. Fecha tudo. E usa só o memo. Beleza? Pra evitar. Travar. Vamos lá. Voltando aqui. Na configuração do sistema. Clicando nesta enganagenzinha. Que vai abrir essa janelinha aqui. Nessa parte aqui. Pessoal. Da CPU. Eu tenho quatro núcleos no meu processador. Meu processador é um i5-330. Como eu tenho quatro. Eu coloco aqui. É só três dele trabalha para o memo. E um. Fica para o sistema operacional do Windows. Do meu PC. Beleza? Se você tem dois núcleos. Se você tem dois núcleos. Deixa um só. Eu falei isso no vídeo. Mas só para reforçar. Beleza? Deixa sempre a metade do que você tem. Se você tem oito. Deixa quatro. Tem necessidade de deixar seis ou oito. Nunca deixe o máximo de núcleo que você tem. Porque pode travar o sistema operacional. Ou o memo. Beleza? A memória. Lembrando que eu falei. Eu coloquei a tabelinha lá. Lá na descrição. Está aqui na descrição. Beleza? Está aqui. A descrição está aqui. É o 1024 MB. É igual a um giga. Não é exato pessoal. Tem vírgula. Não sei o que lá. Número. Vírgula. Mas eu coloquei mais aproximado. Que não vai ter erro. Então se você tem. Aqui na tabelinha. Aqui está na descrição do vídeo. Beleza? Se você tem. Dois gigas. De memória. De memória RAM. Não é memória placa de vídeo. No seu computador. Você vai vir aqui no memo. E vai deixar um giga. Nunca coloque os dois gigas. Tá? Porque isso pode travar o memo também. E travar o seu PC. Deixa sempre a metade do que você tem. Se você tem oito. Deixa quatro. Se você tem seis. Coloca três. Se você tem doze. Coloca seis. E assim por diante. Beleza? Só seguir a tabelinha lá. E pegar o que você precisa. Não tem erro. A resolução aqui pessoal. A resolução da tela. Eu. A minha tela de 1920x1080. Porque eu sou velho. Eu sou meio cego. Eu poderia rodar com 2K. Mas eu coloco 1080. Que é para me enxergar melhor. Eu coloco 1080. Que é para o programa vir na tela inteira. Isso não tem cegueira. É a posição da janela. Tá vendo aqui ó. Lembra a posição última. Posição de escala. Isso aqui você não mexe. Deixa no padrão aqui. Não mexe em nada. Não vai mudar em nada. Quer dizer. Muda. Muda. Mas deixa do jeito que tá. Recomendo. Vamos aqui ó. Posição da barra de navegação. Abaixo. Pessoal. Se eu deixar à direita. Tá vendo esses menus do mesmo. Aqui embaixo. Aqui ó. O voltar aqui. Isso aqui vai ficar aqui no canto direito. Aqui superior. Embaixo dos volumes. Se eu deixar abaixo. Ele vai ficar aqui. Como está. E se eu clicar em ocultar. Ele não vai ficar nenhum. Nem outro. Deixa sempre abaixo. Aí. Se você tá acostumado a usar aqui. Ou se você tá acostumado a usar na direita. Deixa aqui na direita. Beleza. O idioma português. Deixa normal. Aqui pessoal. Não mexam em nada. Tá. Vocês só verifiquem aqui pessoal. Se esse modo root. Aqui no avançado aqui ó. Tá. Tô cliquendo em avançado aqui ó. Se esse modo root. Se ele está ativo. Deixa ele sempre ativo. Tá. E demonstre a indicações de Android. Deixa ativo também. Você vai clicar em salvar. Ele vai pedir pra reiniciar. E você reinicia. Sempre não reiniciar. Às vezes ele não reinicia sozinho. Você tem que ir lá e abrir. Abre de novo. Você reinicia. Beleza. Não mexa em nada aqui. Não coloque o número do seu celular. Não coloque em nada aqui. Não mude em nada aqui. Deixa do jeito que tá. Beleza. É. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui. O pessoal pergunta sobre pastas né. As pastas dele. Onde é que fica as pastas. Aqui ele fechou. Ele tá. Ele tá expirando. Tá vendo. Já deu um problema. Eu abri de novo. Agora ele ficou. É. Tá com uma nova atualização. Desatualização agora. Atualizar. Deixa ele atualizando. Deixa eu atualizar aqui. Ele tá atualizando. Esse. Esse. Esse programa aqui pessoal. Ele tá atualizando. Deixa eu voltar aqui. Você vê. Pra vocês verem como é que tá fazendo. Eu tô fazendo agora hein. Instalar. Deixa eu instalar aqui. Pera aí. Vamos lá. É bom. Porque é pra vocês verem mesmo. Já deixar tudo aqui certinho. Deixa eu fechar aqui. E eu vou abrir de novo. Vamos lá. Essa atualização foi só pra esse. Esse. Esse aplicativo aqui ó. ES File Explorer. Beleza. Que eu acabei de baixar. Então se der pra vocês também façam a mesma coisa. Vocês querem compartilhar música. Fotos. Downloads. Com o mesmo por exemplo. Eles vão entrar. Você vai ter que colocar as coisas nessas pastas aqui pessoal. Nessas pastas aqui. Onde é que tá essas pastas. Eu vou clicar aqui. Se você clicar uma vez aqui. Ele vai abrir dentro do mesmo aqui ó. Ele está vazio. Mas onde é que estão essas pastas. Eu vou mostrar pra vocês agora. Essas pastas pessoal. Vocês vão vir aqui no seu nome. No computador. É no nome de vocês. Vão lá em documentos de vocês. Tá. Eu vou abrir o meu aqui. Tá. Vamos lá. Se você quer compartilhar documentos. Lá com o mesmo. Vocês vão abrir documentos aqui. E aqui dentro. Vai ter a pastinha chamada aqui. Vê. Cadê? Memo. Ah não. Documentos não tem. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Downloads. Downloads. Abre a pasta download. Você quer compartilhar um aplicativo. Por exemplo. Através do mesmo. Eu não recomendo pessoal. Mas beleza. Dentro de cada pasta. Vai ter escrito aqui ó. Memo. Downloads. Você deixa aqui dentro. O que você quer que o memo localize. Vamos supor. Eu quero colocar. Uma foto. Uma foto. Dentro do. Dentro do memo. Vocês vão ver. Vocês vão vir em imagens. No computador de vocês. Dentro da pasta imagens. Vai ter aqui ó. Memo fotos. Vocês vão colocar. Dentro dessa memo fotos. Beleza. Isso serve também para vídeos. Cadê vídeos? Aqui vídeos. Aqui ó. Memo vídeos ó. Coloquei aqui também. Beleza. Então. Não tem erro. A pasta OBS pessoal. Para quem quiser criar a pasta OBS. Vocês vão criar dentro dessa pasta downloads aqui ó. O que vocês irão fazer. Vocês vão lá. Onde eu mostrei agora. Memo downloads aqui ó. Vocês criem. É. Vocês. Criem uma pasta chamada OBS. Beleza. Vamos lá. Fechar aqui. Vou fechar aqui. Beleza. Fechei. Deixa eu ver se não ficou aberto. Belezinha. Configurações aqui pessoal. Vou olha de novo aqui. Clica aqui. Vamos lá. Configurações. Aqui nessa parte de configurações aqui ó. Aqui que eu falei do Wi-Fi pessoal. Isso aqui deixa sempre ligado. Não desliguem. Beleza. O Bluetooth. A não ser que seu computador tenha Bluetooth. Mas eu não recomendo usar pessoal. Não recomendo usar. Beleza. Vamos lá. Eu vou descer aqui pessoal. O resto vocês não mexem em nada aqui. Aí vocês vão vir aqui ó. Adicionar conta. Belezinha. Adicionar conta do Google. Vou voltar aqui ó. Vamos lá. Vou voltar de novo lá que é pra vocês entenderem. Vão clicar aqui nesse configurações aqui. Beleza. Clica aqui. Vão abrir aqui. Vocês vão descer aqui. O Wi-Fi tem que estar sempre ligado. Beleza. Sempre ligado. Vocês vão vir aqui em contas. Ó aqui ó. Contas. Tá. E adicionar contas. Cliquem aqui. Clicou aqui ó. Adicionar uma conta do Google. É a conta da sua Play Store pessoal. Deseja adicionar uma conta existente. Ou criar uma nova. Se você criar uma nova. Você vai criar uma nova conta. Existente. Você vai usar que você já tem no seu celular cadastrado. A mesma conta. Eu vou na existente. Pode ver que o meu não tá configurado pessoal. Eu tô configurando com vocês aqui ó. Eu vou colocar aqui ó. Player vovô. Quem quiser me adicionar. Tem problema também. Novo gmail.com Eu vou colocar minha senha aqui. Eu sempre me embanando com a senha. Faço senha grande pra caramba. Eu acabo aí. Eu vou ver esses pés. Espero que não tenha errado. Ó lá. É que ele vai abrir essa janela aqui ó. Fazer login. Concordo com o tempo. Não mexe em nada. Deixa sempre assim. Pra deixar atualizado. Ok. Beleza. Ó o que que ele deu aqui ó. Não foi possível fazer login. Para acessar a sua conta. Você. Ele tá pedindo pra me seguir pra uma página da web. Né. E digitar o código de segurança. Porque eu tenho um código de segurança. A nossa conta do Google tem um código de segurança. No meu caso pessoal. Eu vou abrir aqui ó. No meu caso. Eu cadastrei. O meu celular. Eu recebo uma mensagem de texto. Deixa eu ver aqui. Eu vou receber uma mensagem de texto aqui. Deixa eu ligar meu celular. Que eu tinha desligado. Eu vou mostrar o cabestudo também. Como é que ele recebe rapidinho. Então assim. Se você cadastrou. A sua segurança. Da sua conta do Google. Pra receber esse código por e-mail. Você vai receber esse código por e-mail. Você vai ter que vir aqui. E colocar aqui. Tá. No meu caso. Tá pra receber por mensagem de texto. Isso. Você mexe na configuração. Da sua conta do Google. Tá. Não é no Android. Não tem nada a ver com Android. Não tem nada a ver com emulador. Nem nada. É a sua conta do Google. As suas configurações de segurança. Beleza. Deixa eu abrir aqui. Ele tá iniciando aqui. Ele sempre indica. Você tá vendo que ele tá marcando aqui. É uma mensagem de texto. Com o código de verificação. Acabou de ser enviada para o celular. Final 59. Que é o meu celular. Deixa eu abrir aqui. Que ele vai receber. Vamos lá. É aqui. Vem, fio. Deixa eu ver. Deixa eu reenviar o código. Porque ele tava desligado. De repente não vem. Não, fio. Vamos, vamos, vamos. Às vezes demora mesmo, pessoal. Não tem jeito. Às vezes demora por e-mail. Às vezes demora mensagem de texto também. Tem que aguardar. É aqui que ele tá carregando aqui. Aí, recebi. Vamos lá. Beleza. Ó, demorou um tempinho. Eu não vou cortar essa parte do vídeo, pessoal. Que é pra vocês verem que demora mesmo. No meu caso demorou um pouquinho também, tá vendo? Às vezes no e-mail demora mais. Às vezes demora menos. É complicado. Tá, deixa eu digitar aqui. Ele mandou o código pra mim aqui. Deixa eu ver qual que foi o último. Tá. 985024. Espero que eu esteja digitando correto. Vamos lá. Eu mandei três vezes ali. Ó, beleza. Ele aqui, ó. Ele já passou por essa etapa, tá, pessoal? Ele veio pra cá. A sua conta Google para fazer backup de aplicativos. Configurações como favoritos. Send Wi-Fi e outros dados. Você pode alterar configurações de backup. Qualquer momento de configurações. Manter backup, tá? Sim. Deixa assim. Não mexe, não mexe em nada. Cliquem aqui, ó. Beleza. A minha conta, pessoal, já está adicionada aqui. Eu vou voltar lá para a área de trabalho do emulador, tá? Pessoal, não usem esse Play Games. Não usem esse Play Games. E nem o Guia Memo. E nem aquela outra lojinha que tem. Cadê a outra lojinha? Tem essa lojinha mesmo aqui também. Não usa essa lojinha mesmo. Não usem esse Play Games. Não usem o Guia Memo aqui também. Bom, o Guia Memo é só um guia. Não tenho erro. Cliquem aqui na Play Store. Vocês podem ver que a conta de vocês já vai atualizar. Ó lá. Ela já entrou. Primeiros passos. Vamos clicar aqui. Beleza. Eu já estou na minha conta. Como é que eu sei que eu estou na minha conta? Clica nesses três pauzinhos aqui, ó. Já está aqui, ó. De Pontelo. E o meu e-mail aqui, os meus aplicativos, meus app, tudo. Eu vou baixar aqui, deixa eu ver. Ele já está atualizando através do próprio Memo. Ele já está atualizando a Play Games, tudo. Mas não usem essa Play Games, pessoal. Usem o... O... Esse aqui que eu falei para vocês aqui, ó. Play Store, tá, pessoal? Não usem esse aqui, ó. Deixa eu abrir de novo aqui. Deixa eu ver aqui. Meus app, aplicativo. Deixa eu baixar. Ah, deixa eu baixar um aqui que o pessoal geralmente joga. Esse Summon, né, pessoal? Por exemplo, ó. Esse jogo não... Ele não pega. Ele não pega. Eu tentei baixar ele. Ele não pega. Esse Star Wars pega. Ó, o Clash of Cans pega também. Eu vou clicar nele. Eu vou clicar em Instalar. Faz tempo que eu não jogo ele também. Ele vai fazer download. Deixa ele fazer o download aqui. Beleza. Ele já fez o download. Ele vai estar lá. Eu vou fechar aqui. Apareceu aqui, ó. Clica nele. Já está. Já está abrindo, ó. Ó, você tem que aceitar aqui os termos, né? Coloca OK. Aqui ele vai começar como se fosse do zero. Mas como eu tenho uma conta, ele vai falar que eu tenho uma conta já ativa. Quer ver? Ó lá. Quer carregar a vida. Vou vou play com o level 5. Eu vou carregar. Porque eu já tinha feito tudo. Para que eu vou começar no começo, né? Ele vai reiniciar de novo. E vai voltar lá. Essa aqui é a conta que eu já tenho. Já que faz... Que na realidade faz muito tempo que eu não jogo. E... Está aqui parado aqui. Beleza. Mas está aqui. Está rodando. Vocês estão vendo que está rodando, né, pessoal? Deixa eu coletar as coisas aqui. Beleza. Deixa eu ver se teve invasão alguma coisa. Não teve nada. Beleza. Bom, vocês viram que está aqui. O Crash Aficans pegando. Lembrando que não são todos jogos e aplicativos que funcionam. Beleza, pessoal? Tá, beleza. Vamos lá. Eu vou voltar aqui na página do YouTube. Referente a algumas perguntas aqui, pessoal. Vamos lá. Aqui no caso do Matheus, que ele mandou há 21 horas atrás, ó. Ele está com o erro RH01. Esse erro, pessoal, é referente a... O erro RH01 referente a... A sincronização da sua conta do Google. Da Play e da Play Store, tá, pessoal? Quais são as possíveis soluções que você pode fazer? A primeira, a primeira, o que vocês irão fazer? Vocês vão vir aqui, ó. Nessa engrenagenzinha. Cliquem em... Opa, desculpa. Desculpa. Vocês vão vir aqui nessa configurações aqui. Onde está azulzinho e preto aqui, tá? Vocês vão vir aqui em contas, onde vocês instalaram, tá? O que... Instalaram, não. Adicionaram a sua conta. Vocês vão clicar em Google, que é a sua conta, tá? Clicar aqui, tá? Vou voltar de novo aqui, ó. Vocês vão clicar aqui, ó. Na sua conta aqui, tá vendo? Deixa eu voltar de novo aqui. Vamos lá de novo. Encontra. Vocês vão clicar em Google aqui. Beleza? Deixa eu ver se é nessa aqui ou se é no outro. Sincronizar agora. Vocês podem primeiro fazer isso aqui, sincronizar agora. Para ver que ele vai estar sincronizando, para ver se resolve o erro do RH01. Se não der certo fazendo isso aqui, ó. Clicando nesse três pauzinhos aqui embaixo do relógio, ó. Clicam aqui. Clicam aqui, sincronizar agora, pessoal. Olha lá. Agora ele deu erro. Está enfrentando problemas no momento. Dá problema. Não tem jeito, pessoal. O emulador não é perfeito. É isso que eu tô falando. Eu vou de novo. Agora ele foi. Tá vendo? Beleza. O erro RH01, às vezes, é problema de sincronização disso aqui. Ele não consegue sincronizar com a sua conta. Dá erro com a Play Store. O que vocês podem fazer nesse caso? Vocês vão fazer primeiro o quê? Vocês vão clicar aqui no nome de vocês. Vai abrir essa outra telinha aqui, pessoal. Que é referente à sua conta. Vocês irão clicar de novo nesses três pauzinhos aqui em cima. E vocês vão colocar em remover conta. Aqui está aqui, ó. Remover conta. Entenderam onde é que está, né? Removam a conta. Fechem o memo. E fechem ele todo. E depois vocês abram de novo e adicionam a sua conta de novo. E tenta ver se resolve. Tá? É uma possível solução, pessoal. Pode ser que resolva. Beleza. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver. No caso de não dar certo, é fazendo isso, pessoal. Aí o que vocês irão fazer também? Vocês irão vir aqui. Vocês irão adicionar de novo. Vocês já removeram. Vocês irão adicionar de novo e vão tentar entrar de novo. Não deu certo? Vocês irão voltar. Na outra vez que vocês forem que não resolveu, vocês irão voltar de novo. Vocês irão remover de novo. Vocês irão voltar aqui na configurações. Vocês irão vir agora aqui. Em aplicativos. E vocês irão clicar em cima do Google Play Store aqui. Tá vendo aqui? Tá descarregado aqui. Vou clicar nele aqui. Aí o que vocês irão fazer? Vocês irão clicar em forçar parada. Vocês irão limpar dados. E limpar cachê. Antes de adicionar de novo a conta. Beleza? Aí depois vocês vêm e adicionam a conta de novo. Isso pode ser que ajude a resolver o problema do RH01. Lembrando pessoal. Que não vai ser todo mundo que vai conseguir. Entendeu? Eu não tenho como. Infelizmente não tenho a nossa ferramenta. Eu não sou o criador do aplicativo. Aí vocês teriam que entrar em contato com o suporte. Deixa eu ver aqui. Aí vocês podem fazer o que também? Vocês podem desinstalar o memo. Uma coisa que eu recomendo. Que eu falo pra todo mundo. Vocês vêm. Desinstalem o memo. Desinstalem. Vem aqui em. Painel de controle. Desinstalar programas. Deixa eu abrir aqui. Vocês vão procurar o memo aqui. O memo aqui. E desinstalar. Depois que desinstalaram pessoal. Vocês abram. Esse programa que é excelente aqui. Chamado Cleaner. Pessoal. Vocês baixem ele gratuito. Tem que atualizar ele agora. Não vou atualizar não. Baixem ele. Esse programa que eu tenho. Eu tenho vídeo no canal. Vocês podem clicar. Buscar que tem aí. Falando como é que mexe. Mexe nele. Depois que desinstalou o memo. Vocês cliquem aqui. Em registro. E põe em procurar erros aqui. Ele vai procurar erros. Vamos lá. Ele vai ler. Apareceu essa busca. Vocês vão clicar agora aqui. Em corrigir erros selecionados. Vai aparecer essa janelinha. Corrigir todos os erros selecionados. Coloca. Clica nela. Clica em fechar. Manda buscar de novo. Para ver se não ficou da chave. Beleza. Não ficou. Fecha o programa. Aí vocês instalem o memo novamente. E façam o passo de novo. Seguindo o vídeo. Beleza. Essa forma de desinstalar resolve para a maioria das pessoas em quase todos os problemas. Tá pessoal. Deixa eu ver aqui. Um outro problema aqui. Deixa eu ver. RH01. O Robson deu certo. Quero agradecer também a todo mundo pessoal. Por estar curtindo o canal. E estar se inscrevendo também. Muito obrigado também. Deixa o likezinho aí. Se ajudou vocês também. Tá. Deixa eu ver aqui. Um outro problema. Ó. Aqui o do código de resgate. Tá vendo. Foi o que eu falei do celular. Que eu recebo o código de texto. É o que a solar está falando aqui. Entendeu. Só que ela tem que saber. Qual que foi o que eu escrevi para ela. Ela tem que saber qual que foi a forma de código de segurança que ela marcou. Pode ser no e-mail. No celular. Ela precisa entrar na conta dela. Esse erro aqui pessoal. Ó. O Silvano Lima. Quando chega a 59. Para e diz o seguinte. A versão do OpenGL é muito antiga. Sugerimos atualize o drive de vídeo. O que fazer? Independente se você usa o OpenGL ou o DirectX pessoal. Quando ele chegar em 99% e travar. É porque você precisa atualizar os drives do seu PC. Na maioria dos casos. 99% você precisa atualizar os drives do seu PC. Ou é placa de vídeo. Ou é o Windows. Ou é... É referente a qualquer coisa. Qualquer drive referente ao seu PC. Que agora é muita coisa. Eu estou esquecendo de falar. Mas o que vocês fazem? Vocês vão no Windows Update. E mandam buscar por novas atualizações. E baixem tudo. Atualizem todo o PC. E tentem reinstalar o mesmo. Tá. A maioria das vezes que estava 59%. 99% dos casos. É por causa que o PC está desatualizado dos drives pessoal. Então atualize os drives do PC de vocês. Beleza. Deixa eu ver outro aqui. O rapaz aqui está falando que conseguiu sem a BIOS. Entendeu? Mas é raro os casos. Mas pode travar também. O erro é H01. A maioria dos erros que der é esse H01. Que é referente a sincronização. Aqui o... A Yalan está falando assim. Amigo. Não sei o que faço. O meu não está conectado no meu Wi-Fi. Ele está conectado no próprio Wi-Fi. Um tal de Memo. O que ele está falando? Aquilo que eu te falei. Ele estava confundindo aqui. Achando que o Wi-Fi do Memo. Era um Wi-Fi. Uma internet do Memo. Não. Aquele Wi-Fi é para puxar a sua internet. Então deixa sempre ativo. Eu falei para ele. Deixa o Wi-Fi ligado. Entendeu? Mas no caso ele estava com problema na internet dele também. E o Wi-Fi dele estava desligado. Ele ligou o Wi-Fi do Memo e puxou a internet dele. Aquilo que eu já mostrei já. Deixa eu ver aqui. Carrega 99% e fica nisso. Já tem a Vitória de São, desinstalei. Então, nesses casos aqui, 99% que estava 59% é falta de atualização de drive do PC de vocês. Pessoal, procure atualizar o drive de PC de vocês. Aqui, o cara fala aqui. Droga, um vídeo tão bom não adianta nada tanta explicação se não dá para entrar na Play Store. Na verdade, entra só na primeira vez. Quando eu saio, não entra mais. Aqui, pessoal, o que acontece é o seguinte. Às vezes pode ser a virtualização do PC dele, ele não salvou. O Mario, o Mario aqui. Ele não salvou e não ficou salvo. Quando ele saiu lá da BIOS, não salvou. Pode ser a sincronização do RH01, que tem que fazer aquele passo que eu mostrei agora. Ou pode ser que o Memo tenha instalado incorretamente no PC. Você tem que desinstalar e instalar de novo. Não vai ter jeito. Vamos lá. Beleza. Tá. É, nesse caso aqui, ó. Do Sou Eu, aqui do Tiro e Rica, aqui. Ele falou aqui, ó. Reparação concluída. Por favor, fecha o Memo, então reinicie. Pode me ajudar, por favor? Ele reparou o Memo tudo e não deu certo. Vamos lá. Eu vou falar um outro passo aqui que vocês podem fazer no PC de vocês, pessoal. Que pode ajudar também. O que pode ajudar também é o seguinte, pessoal. Em qualquer problema, isso resolve, tá, pessoal? Vocês vão desinstalar o Memo, tá? Vocês vão vir lá em seu painel de controle. Desinstalar programas. E vão buscar o Memo aqui de vocês, aqui. O Memo. Desinstale, pessoal. Vocês vão desinstalar, tá? Depois que vocês desinstalaram. Deixa eu fechar aqui. Vocês vão utilizar esse programa aqui. Vocês baixem ele gratuito aí. Não tem erro. É excelente o programa. Ajuda todo mundo. Vocês vão vir aqui em registro. Eu tenho um vídeo no canal. É só buscar ver como é que mexe. Mas eu já estou explicando aqui. Em registro. Vamos... Depois que desinstalou mesmo. Vocês vão mandar procurar erros. Ele vai abrir aquelas janelinhas. Igual abriu aquela hora lá. Vocês vão corrigir erros. E fazer aquela etapa. Além de fazer isso. Vocês vão fazer o que? Vocês vão clicar aqui em iniciar. No campo de pesquisa aqui, pessoal. Tanto o Windows 10. Qualquer um Windows. Vocês irão digitar. Regedit. Tá? E vão dar enter. Vai abrir essa janelinha aqui, pessoal. Tá? Isso aqui resolve para a maioria. Quase 99% dos casos. Em todos os problemas de instalação aí, tá, pessoal? Vocês vão vir aqui. Vai abrir essa janelinha do Regedit. Vocês vão clicar em editar. Beleza? Clicou em editar. Vocês vão vir aqui em localizar. E vocês irão digitar Memo. Igual o programa. Com ME, maiúsculo e MU, minúsculo. E vão clicar em localizar. Tá vendo que ele localizou aqui, ó. C2 ponto. Tá azulzinho aqui, ó. Tá vendo? É nesse campo que ele vai localizar. Padrão. Registro SZ. Olha lá. C2 ponto. Programa Files. MicroVirt. Memo. Que é o nome do... Vocês vejam se tem o nome do Memo mesmo. Se tá certinho, tá? O que vocês irão fazer? Antes de instalar o Memo. E depois de fazer aquela limpeza do Cleaner. Vocês irão clicar aqui em cima. Aqui no padrão. Aqui, ó. Aqui nesse... Na janelinha aqui. Clica com o botão direito e excluir. Vocês irão excluir, pessoal. Tudo que vocês localizarem no Regedit. Aqui nessa... Aqui nessa telinha. Aqui nessa telinha. Que tiver o nome Memo. Que é o do programa. Vocês irão excluir tudo. Feito isso. Beleza. Você excluiu aqui, ó. Outro detalhe. Você excluiu esse aqui, ó. Vocês irão clicar em F3. Ele vai buscar outro... Outra chave. Vocês irão clicando no F3. Até você excluir tudo. Quer ver? Ele achou mais aqui, ó. Memo. Tá vendo? Vocês irão excluindo tudo. Você excluiu. Clica em F3. Excluiu aqui. Clicou em excluir. Clica em F3. Você vai indo. Vai indo. Vai indo até a chave. Vai chegar uma hora que ele vai dar pesquisa concluída. Quer ver, ó. Eu vou indo. Pesquisa de registro. Ele instala muita coisa nos registros. Quer ver? E é tudo relacionado ao mesmo, pessoal. Pode ver. O mesmo, ó. Tá vendo? Vocês irão apagar tudo, pessoal. Tudo. Demora um pouquinho. Mas vale a pena que ajuda a resolver em 99% dos casos. Vamos lá. Eu vou clicar aqui. Vamos lá. Vou clicar até... Até dar concluída. Ó, quanta coisa que tem relacionado ao mesmo, hein. Vocês irão apagar tudo isso aqui, pessoal. Tudo. Tudo. Pra tentar resolver o problema de vocês aí. Infelizmente, pessoal. Aqui o que eu tô falando não tem jeito. Eu não sou o criador do programa. Eu só fiz o vídeo pra tentar ajudar vocês. Eu tô tendo que... Eu tô meio que trabalhando de suporte pra eles. Eu deveria ganhar dinheiro deles, entendeu? Mas eu não tenho problema nenhum em ajudar vocês. Ajudar todo mundo. Não tem problema nenhum. Mas eu acho que os caras deveriam ter um pouco mais de bom senso, já que era o programa. E dar possíveis soluções também, né. Mas vocês podem buscar lá na página deles, igual eu escrevi. Igual eu mostrei lá no fórum e lá na página do Facebook deles. Ó lá. Olha quanta coisa que eu passei aqui buscando aqui, hein. Vai daqui, ó. Pesquisa do registro concluída. Chegou nessa etapa aqui porque você apagou tudo que tem que apagar do memo. Beleza. Clique em OK. Vocês irão fechar aqui, ó. Regedit. Aí vocês reinstalem o memo novamente. Eu ainda recomendo que vocês venham. Vocês excluam aquele que você já baixou, o executável. Clique de novo aqui no site do memo. E baixem outro de novo. Beleza. Pra evitar, pessoal, que dê erro no download, erro de instalação. Procurem baixar só o memo. Sem nada, sem baixar mais nada junto, tá ligado? Entendeu? Pra não dar problema de download, na hora do download, não vir arquivo corrompido. Baixem só ele, rapidinho. Depois vocês voltem a fazer o que vocês estavam fazendo. Aí vocês reinstalam e fazem aquele espaço de novo. Pessoal, é isso. Eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho muito o que fazer por vocês. Eu não tenho muito o que fazer. Eu tento ajudar na maioria. Eu tento responder a todo mundo. Entrem aqui também. No site deles, ó. Vem aqui em fóruns, pessoal. No fórum deles. Mandem e-mail pra eles. Entrem no Facebook deles. Mandem que eles respondem. Deixa eu ver. Aqui tem, ó. Desce um pouquinho aqui, ó. Vai ter aqui, ó. Facebook memo. Facebook grupos. Tá vendo? O memo blog. Beleza? Entrem lá, tá? E outra coisa que é assim, pessoal. Vocês tem que estar sempre visitando essa página aqui. Pra ver se tá... Vocês veem qual que é a versão que está do seu instalada, né? Se tiver 2.6.6 agora. Pode ser que a semana que vem tenha 2.7.1, né? Aí vocês vêm aqui. Baixem a nova versão. Só que ele apaga tudo que você tem. Você não tem que reinstalar de novo os aplicativos que você tinha. E colocar a conta de novo. Mas essas atualizações servem pra você rodar novos aplicativos. Pra você rodar novos jogos. Entendeu? Pra que serve tudo isso. Não tem jeito. O jogo que não roda hoje pode ser que rode na próxima atualização. Beleza, pessoal? Não tem muito o que fazer, pessoal. As possíveis soluções que eu posso dar pra vocês são essas. Tá? É o que eu respondo pra todo mundo, na realidade. Mais que isso, só entrando em contato com eles, tá, pessoal? O que eu peço aí, pessoal, pra vocês aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Desculpe também por não ter muito o que fazer por vocês. Mas eu tento ajudar na medida do possível. Do que eu posso. Do que eu tenho conhecimento. Peço também que vocês dê um likezinho aí também. Dê uma força no canal também, tá, pessoal? E qualquer dúvida, assim, que vocês tenham aqui, que não tenha falado aqui, que não tenha... Mas fazendo um desses passos, pode ser que resolva. Na maioria dos casos, 99% dos casos resolva. Um desses passos aqui, tá, pessoal? Ou desinstalando, ou removendo a conta, tá? Na maioria resolve. Tentem fazer isso, beleza? No mais, pessoal, eu não tenho muito o que fazer, tá? Lembrando que cada PC, o meu PC, pessoal, pode ser que rode uma coisa que o seu não roda. Às vezes o seu PC rode um emulador que o meu não rode. Entendeu? Então, assim, nem sempre o que é bom pra um é bom pra outro. O computador é uma coisa muito complexa, tá, cara? O que você acha que é facinho, que... Ah, todo mundo pega. Às vezes dá problema no seu, no meu não dá. Pode ver que tem comentários aí do pessoal agradecendo. Mas tem gente que não conseguiu. E pode ser que outros emuladores você consiga. E aquela pessoa que já tem o mesmo não consiga. Então, assim, tem que ir testando. Vocês tem que ir baixando outros emuladores. Eu vou tentar trazer outros emuladores também. Que eu achar legal, tá? E do resto, pessoal, é isso aí, tá? Infelizmente, desculpa. Eu não tenho muito o que fazer por vocês. Porque eu não trabalho pra eles. Fiquei o que eu falei. Mas entre em contato com eles também. E deixem aí comentários. Não tem erro. Eu vou tentar responder na medida do possível. E tentar ajudar todo mundo, beleza? Deixa o seu likezinho aí, pessoal. Dá uma força pro canal aí. Muito obrigado por todos os inscritos. Por todo mundo que participa aí. Sejam muito bem-vindos, tá? Obrigado pelo retorno, por tudo. Pelas críticas, pelos elogios, por tudo. É sempre bom a gente ter um retorno pra gente saber como é que a gente tá indo. Beleza? Pessoal, um grande abraço a todos. Que Deus abençoe a todos. E fui! Pessoal, um grande abraço a todos. Pessoal, um grande abraço a todos. Pessoal, um grande abraço a todos. Pessoal, um grande abraço a todos.